O que é que ele me perguntou, Rafa? O que é que esse cara no meu telefone me perguntou? É o Alfred né cara, não é? Ele tá falando que a Vicky veio Ela marcou uma entrevista com o maluco da masca Eu pedi a Montoya o nome depois que o Falcone foi tirado Ela pode ser capaz de me dar uma entrevista Mas depois de essa entrevista, eu tenho certeza que a polícia vai ficar desculpada de todas as suas autoridades E se eles acharem que você leitou o nome do Montoya É verdade, precisamos ser cuidadoso Eu não posso deixar de perder tempo com Vicky Vamos oferecer uma conversa com o Batman O que é que ele fez? Você pode escutar a linha? Uma bolinha Uma bolinha Bill Eu vi sua história na Gazeta esta manhã Mas eu quero falar Quem é ele? Deixa eu ver, onde eu tenho chance É Batman, um amigo, você sabe quem é? Um Batman? Qual você colocou, Rafa? Eu coloquei a que ia falar pra Vicky veio Que ela me deve uma Não Eu não percebi que o Batman era um fã do meu trabalho Eu não disse que eu era um fã Eu disse que eu queria falar Eu disse que eu queria falar Eu quero agradecer a você O que você fez na debate Eu não sei que eu teria conseguido sair de lá Não sei que eu teria conseguido sair de lá não Eu diria que eu vou te dar uma Eu vou te dar uma Eu vou te dar uma Uma merda Aqui estão lá na frente Não, ela estava me entrevistando É esse Ah, pausa aí, cara Tá bom, pausa aí essa merda Ok Porque a gente está no parque Eu vou te dar uma 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 Certo E tudo que eles disseram Tudo bem Já não sei não E tudo certo E isso vai olhar O que é que eu vou falar? Eu não estou vendendo um recurso, nem mesmo para o Batman. As circunstâncias da reunião é confidencial. Justo como essa. Eu tenho certeza que você não quer dizer a todos como me acompanhar com você. Os filhos de Arkham estão perdendo você também. Eles não merecem a proteção. Hum, não é o suficiente para eu decidir. Eu tenho que permanecer imediato. Isso é algo que você deve aprender a fazer. O que é isso? Eu estou falando sobre Bruce Wayne. Eu ainda quero acreditar que ele é um cara bom também, mas... Com a informação que surgiu? Todo mundo está frio. Todo mundo quer que ele responda para o que a família dele fez. Todo mundo. Excepto você. Por que você ainda não foi por ele? Não tem jeito que ele desistiu de seu radar. Mas, até agora, não tem a acção de você contra ele. O que é isso? Ele não é responsável por o que o pai dele fez. Talvez não. Mas ele ainda beneficia de isso. Todos aqueles que as pessoas lutaram para que ele possa prosperar em sua casa. Eu não sou estúpida. Eu sei que você tem alguma conexão com ele. Aquele data-drive que ele me deu? Isso foi de você. Mas você não pode ignorar os fatos. Mesmo que ele deseja de ou não, a sua família está roubando de pessoas inocentes por anos. Então, o que você vai fazer sobre isso? O que o Batman está fazendo para proteger eles de Bruce Wayne? A Viki veio... Eu tô sentindo que ela é meio uma... Uma uma tachinha já. Cê tá assim... Tá atentindo igual eu. Essa filha da puta, velho, vai tomar uma cor. Eu tenho essa Vick, mano. É, ela... Eu também botei isso. É, botei isso também. Pô, ela se acha que tá por cima da situação, mas é, ela tá fudida aqui. É tomar uma cor. Essa arrumadinha. É a mulher gato, foda-se essa aí. Gato, caralho, tô pegando o ódio dela, velho. Eu não sei como você ainda gosta dela. Eu tô metido a nariz pra cima do caralho. Skychain, aonde você tá? Tô carregando ainda, cara. Apareceu um horário. E aí apareceu um estranho aqui. Tá nada. Alfred, alô, alô? Não tem nada aqui, Rafa. Ela passou a cair na frente. Tudo está escuro, quieto. É vazio. Não tem signos dos filhos de Arkham? Eles não podem ter ido longe. Eles deveriam estar lá. Be on your guard. Eu vou continuar monitorando o caminho. É que ele resolve. Obrigado. Vamos ver. Vamos ver. Há um corpo aqui, provavelmente o trabalho dos filhos de Arkham, vou olhar para lá e ver o que eles estavam acontecendo. Rafa, você nem me fala que eu tenho que procurar os bagulhos, caralho. Você apenta o Shaman, onde você foi? Vou pegar água, o que você está fazendo agora? Eu estou procurando as evidências aqui. É, eu estava olhando a polícia, olha a caldeira aqui. Estou olhando aqui, o que ele está fazendo? O que ele está falando? Ele está morto, cara. O que ele está fazendo? Ele está morto, cara. A garrafa, porra. Ele é um Big Bang. Ele é executado. Ele vai chamar quem? Vicky Bale. Ah, o Vicky Bale. Ele vai chamar o... Não, eu não sei. Ele vai chamar o Jorge. Jorge não serve com tudo. Como ele foi subindo? O Jorge está morrendo. O Crooked man. Eles estão se referenciando o mapa. O que elas são de construção, deve ser um ponto sozinho. O Felpin... Esse depot estava bem localizado. Eu tenho que fazer aquelas ligações, Felpin, caralho. Qual que é a ligação pra mim não perder tempo, vai? Tô fazendo, eu juntei o policial e o mapa aí. Putz, não sei se dá certo. O policial e o mapa, não tem nada pra juntar, cara. Você viu a bomba? Viu nada, qual que era o tempo da bomba? Era mesmo. Acho que tá mal na frente. Rafa, eu não consigo, velho, eu sou de multislex, eu não sei o que tá acontecendo. Tá bom, eu vou no mapa no policial, né, fazer o que? Eu sou o Batman, eu sou o Batman. Eu sou o Batman. E aí, o que que eu faço agora? Eu odeio isso, cara. É uma coisa ridícula que tem. Todos os jogos da Telltale, eu vou tomar no cu, fica ligando a coisa. Eu sei que é o Batman e tal, mas velho. Não, lógico que não, cara. Nunca vi isso. No outro eu beijava... Eu gosto desse jogo quando eu tô beijando a menina lá. Que menina. Ou quando a prostituta fala, meus lábios estão fechados. Como é que é isso em inglês? É silage, né? My lips are silage. Tô fazendo umas ligações aqui, nada a ver. Rafa, que cor é seu Batman? O Batman é roxo. O Batman é roxo, mas... Ah, para, você me copiou. Não, você me copiou, caralho. Tinha muito, tinha quatro cores, você vai lá e me pega o roxo. É, porque o roxo é mais da hora. Ah, velho, você me copiou. Não, mas eu tinha um azul e tinha um... acho que um laranja. Tinha um Bragg que era feio, né? A train car é o seu sistema de entrega. Rafa, vamos na Space Mountain, vai. Ah não, Phelps, tá muito feio, né? Nossa, velho, eu precisava cagar, cara. Na Space Mountain. Mano, só faz as degrações aí, né? Rafael, o que eu faço, caralho? Você vai me ensinar? Tem alguma ligação errada, tem alguma ligação errada aqui do meu. Tá tudo errado, cara. Tá na, Phelps. Miau, 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 miau. Ah, Phelps, é o... acho que o policial com a gente aqui. Ah, é o trem com mapa. Você tem certeza? Aham. Não, tá bom, pô, vou na sua. Tô em cama não, cara. Ah, meu Deus, velho. Rafael, me ajuda, cara. Não é isso. Tinta o policial com o pozinho que tá na mesa. Não tem pozinho na mesa, porra nenhuma. Nada que tem. Não tem, caralho, é um container. Sprinkler. Ah, você bota a mesa com um barulho, realmente não tem. Ai, você tem medo. Ai, consegui um pouco, cara. Consegui, Rafinha, não se preocupe. Nossa, está muito na frente. Você já está no Alfred, cara. O ótimo está falando ainda. Já está no trem chegando. Caralho, você não tem reação não? Olha o bicho. Ah, cara. Cheguei no trem. Rafael, olha essa merda, mano. Eu vou puxar meu cabelo. Estão descendo. Olha o cara da máscara, Flapinha. É tudo, mano. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Só um cavalo. É uma cavalo, mano. Não fala que ela não é uma cavalo. Eu vou acelerar o Harvey para a próxima vez que eu to jogar. A Vicky veio. Ela está de puta. A mulher gata de puta. Pô. Nossa. Parece que ela está trabalhando com eles de novo Eu pensava que eles estavam atrás Yeah, me too Nós estamos terminando aqui, certo? Não ainda Não, 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 não Não há parte 2 disso Eu consegui o que você queria, eu estou terminando Ah, não Você poderávamos sair, Batman Eu sei que você está aqui Não, 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 eu não trouxe ele aqui Eu honnou o nosso negócio Oh, eu sei que você fez But now, you're a Lucent Surrender Unless you'd like to see first hand What a critical dose looks like Derrei tudo, Feltzer Eu apertei o borrinho Só que ela ficou puta Achando que ela era matando Eu não sei se que tivesse sido salvado Não, não, não Caralho Ela é matando o nosso negócio Porra, ela não ficou minha força de eterno Obrigada, Batman É o BB aí que você gosta Caralho, ela está avançada, hein, mano Ah, você está muito amassado, mano Ah, está legal Acho que você já fez o PVP a maior cota É, sim É mal chato o PVP, nem mente para mim Rafa, não mente para mim Eu sei que você odeia esse PVP Eu odeio mesmo O que é esse cara é do Star Wars? Ah, tá Esse cara é do Star Wars, ah Você tem que enfrentar a verdade em algum momento, Batman Excelente Você não pode proteger o Gotham por si Uma grana do Star Wars lá Para a pessoa naquele doido Ataquei ele Você atacou ele? Não Por que? Eu botei um plano B Não sei se você atacou ele Toquei uma xeriguinha E o bagulho do dispositivo nele Ganhei ele Empurrou ele para fora Estou brincando com ele Deve ter uma batida Vai, Batman Quem é a tirrafa? Ops Eu botei nele demais agora Meu Deus Eu sou da Olha lá Mulher gassa que saiu de lá De dentro Não dá para conseguir isso E eu não sei se eu não vou até lá Eu não sei se eu não vou É isso aí Eu sou um gol É isso aí Eu não vou pegar esse cara É isso aí Eu vou pegar esse jogo Eu vou pegar esse jogo A Mragatum me dá um abraço. Rafa, onde o Karlo Ren foi? Fala pro Karlo Ren voltar, você tá mal avançadão. Aqui Karlo Ren, ele é o Thatcher. O dispositivo B. Eu ganhei um bagulho chamado Third Wheel. Você já foi pro apartamento da Celina, né? Rafinha, eu nem cheguei lá ainda, cara. Tô lá no trem, mano. É, tá lá no trem, sim. Tô lá no trem, rapaz. Tá mentindo pra mim. Tô, cara. Eita, ela tá tirando a armadura ao vivaço. É. Eita. Rafa, ela é mó feia, assim, acho meio emo ela. Fique aqui, ok? Apenas não se move. Obrigado por me salvar. Não se move. Eu tô só pegando algo da outra sala. Ah, que drama. Eu certeza que ela vai mandar um drama. É, mó drama, alert aí. Lark. A sopinha, Rafa. Sopinha de abóbora. A Rafa, você tá na frente, caralho. O que? Você já até colocou o Alcorral nele a mau tempo. O que? O que? O que? O que? O que? Eu não acho que você tá indo muito longe com uma espada como essa. Onde você tá, meu velho? Tá realmente, você tá. Ela tá passando o Alcum em mim. Você tá falando que eu devo uma pra você. Olha, a gente tá ao mesmo tempo, cara. Te juro. Olha, mal agradecida. Eu tinha um plano. Eu realmente não precisava de você pôr em mim e pôr em mim. Eu estava lá, atrapalhando os filhos de Arkham. Eu não tinha ideia de você estar lá. Deve ter sido uma surpresa. Sim. Sim, sim, sim. O que? O que? O que? O que? O que? Eu tô pedindo a ajuda dela. Vamos ver se ela vai dar. Há um outro caminho. Nós podemos levar eles juntos. Isso seria lindo. Um duô dinâmico, lutando o crime. Seria muito sério. Eu sei. As coisas têm um hábito de não funcionar para mim. Olha o gato. Que gato, caralho. Nossa, você tá muito na frente, cara. Foi dois segundos. Eu sei que apareceu pra você agora. Ah, tá gozando na minha cara. Tá gozando na minha cara. Ok, ela realmente não gosta de você. Ei, eu prometo que eu não bite. Sim, mas... Ela faz. Aí, vai pular em mim. Só as unhas aí. Corte-a fora. Ai, Jodinho, pior que sai. Olha ela olhando pra bunda dela. Perto dela. Nossa, você tá muito lá na frente mesmo, cara. Isso realmente não foi a verdadeira, cara. Ah, sim. Ah, sim. Você acha? Eu esqueci minha companhia e minha reputação. E eu descobri que meu pai foi... Como todos os outros. Eles todos têm algo para esconder, Bruce. Todos os últimos deles. Mesmo os chamados bons. Tem sempre algo. Só dentro da parte. Então, o que você está esconderando, Selina? Todos os tipos de coisas. Vamos lá, Bruce. Você tem seus segredos. Aquelas coisas que você esconderia do mundo. E não deixe ninguém mais ver. A diferença é que meu segredo não afeta ninguém. Então, você é melhor do que a maioria. Você é um bom homem. Mas os bons homens não me lembram. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. Não tem intenções nobres. Ela não tem intenções nobres. É o que eu gosto em você. Rapaz. A fortaleza que eu não posso infiltrar. Prova que eu posso. Não. Isso não é tudo que você é. Eu acho que é apenas o que você quer que as pessoas acredite. Não. Eu acho que eu caguei tudo. Ela falou que eu estraguei tudo. Não. Ah, caralho. Eu tenho tomado bastante de bons homens. Era quadrado. Porra. 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 Esquadrado. Esquadrado. Esquadrado não deu merda. Pô, ela tá tão longe do braço dele. É, então. Parece nada descrito. Esse lugar tem charme. Foda-se. Ela tá sozinha. Ok? Eu tô aqui pra você. Opa! Ela deitou em mim, Rafa. Obrigada, Matz. Acho que você entendeu errado. Foda-se. Vamos dar uma desce. Peraí, 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 peraí. Não. Qual que você vai apertar? Eu pausei. Pausei. Eita. Agora, agora, agora. Qual que você apertou? Kiss her forehead? Não, eu apertei. Acho que você entendeu errado. Não. Por que? Ah. Porque era um beijo normal, né? Caralho. I think you may have misinterpreted things. Ih. Você apertou uma puta. Você me entrou, caralho. Você apertou o meu? Você tá no seu cu, caralho. Eu vou quitar. Eu tô no seu cu. Você vai pausar essa porra agora e eu vou voltar nesse ponto. Você idiota. Por que que eu confia em você, né mano? Ah não. Caralho. A mina me empurrou tão rápido, tio. Porra, fofinho. Aí não dá, né? Você me trollou, cara. Vai demorar pra caralho. Vamos chegar lá agora. Vamos lá. Eita. Felpo. Felpo. Volta logo da porra. Pera aí. Você vai pausar aí agora que eu quero saber junto com você, cara. Você beijou a cabeça dela? Eu vou te ligar pro câmera que eu quero ver a sua reação. Não. Você beijou a camisa dela? Você beijou a cam... Não. Não vou atender. Você beijou a testa dela? Não. Beijei. Ai, que ridículo, cara. Eu fui beijar ela e ela... Eu fui... O que eu falei? Ai, nem foda em que você caiu no peixe do verde. Ah, eu não gosto. Tem que estar na mesma palha naquele, cara. Mas eu tava. Tipo, eu escolhi um e aí eu falei pra você pegar o outro, vendo que tá. Porque é óbvio que eu vou pegar. Porque você falou que deu bom. Meu Deus. Não. Eu sei que ele não tem sexo, cara. Vai, Febs. Atende logo essa merda. Atende. Rápido. Vai lá. Eu silenciei ele. É... Vai... Você voltou já? Cadê a tela? Mostra. Eu estou tentando manter isso em mente. Tentamente, é tão agressivo. E... Você voltou muito atrás, Febs. É lógico, porra. Eu tive que reiniciar o capítulo, mano. Eu não acho que você está indo muito longe com uma espalda assim. Ah, ótimo. Você pode estar aqui em frente. Eu me sinto que eu te vim. Só volta, aperta o menor e vai. Caralho, Felpinha. Você não está indo nenhum. Eu falei que eu não quero chamar pessoas. Talvez você gostaria de ir. E eu quero que os filhos de Arkham encontrem esse lugar. Eita, que posição é essa? Rapaz. Eu tive que lidar com o seu líder. Eu tive um plano. Eu tive um plano. Eu estou tentando ver o que eu pausei lá. Eita. 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 Eita com você, cara. O que você acha que é melhor de fazer? Obrigada, Batz. Desculpa, eu me enxergo para você lá. Eu sei. Eu estou acostumada, de qualquer forma. Não há algo assim como um novo começo. Olha quem está voltando. Você cai. Escuta. Não acho que ela gostou. Ela amada de todo isto. Ok, ela realmente não gostou. Então, bem. Você tem a maior parte da você ali. Não a maior parte. Ou talvez a media. Só que volante eu ser optimista. Pasca em lá. Eita, queria dar uma coisa para você. Felpato! O que vai acontecer? Você não está muito bem o que vai acontecer. Vai entrar o Cobblepot e vai dar um tiro na cabeça da mulher. O que você quer ver? Caralho! Tem dois minutos aí. Vai logo, Felp. Você está demorando o mundo para chegar na parte. Tipo, acho que ia dar no mesmo lugar talvez se ela tivesse desculpa. Mas como foi a cara dela? Tipo, a expressão assim. A diferença é que meu segredo não perca a ninguém. Então, você está melhor do que a maioria. Vocês são bons membros. Mas bons homens não mentem com os escravos. Eu sei o que eu sou. Não há intenções nobres. Só o desculpamento de romper o que dizem que não pode ser rompido. É, Felp. Você acha que é uma mulher grata? Eu não posso romper. Não, pobreza. Eu não posso infiltrar. Não é tudo que você é. Eu acho que é só o que você quer que as pessoas acredite. Você colocou muita fé em alguém que não merece isso. Eu me derrubo de corruptos como Hill, mas eu tenho que ter muito de bom pessoas também. Eu tenho que ter muito de boa pessoas. Eu tenho que ter muito de boa. Por que? Algumas brilhantes, e um escravo apartamento na frente da cidade? Um alto é bom, mas... Mas, isso se afirou. Calma, calma, calma. Então, você olhe por perto e se... Não é nada. Isso está indo. Eu sei o que você quer. É o que você quer. Eu sei o que você quer. Depois de tudo que a gente fez, tudo que a gente fez, tudo que a gente fez. Tá bom. Não vamos apertar X dessa vez, né? Aí, ó. Meu caminho dado. Quadrado, quadrado, quadrado. Quadrado. Ouve bola. Eu estava esperando algo mais do que isso. Eu estava esperando algo mais do que isso. Oh, caramba, que isso? É... Não, ela está trolando. Ela está trolando. Ela está trolando. Ela não está trolando, não. Ela não está trolando. Pre-stop. Pre-stop. Ela está trolando. Ela está trolando. Eu vou fazer isso para mim. Deixa eu ver a beijinha, cara. Que isso, caralho? É? Calma, calma. Eu vou fazer isso para mim. Eu vou fazer isso para mim. Ah, eu vou fazer isso para mim. Ah, foda-se. Olha isso, Alpinha. O que você colocou? Está tirando. É, eu coloquei isso também. É, Alpinha. Olha lá. Olha, está funcionando. Ela está desistindo, né? Ah, está bom. Olha a Telteo, olha a Telteo. Telteo, vamos lá, né? Criança joga esse jogo, cara. Não, calma que... Telteo, não vai ficar pior que isso, né? Ah, você acha que não? Que isso, Telteo? Parece eu e a rouba. Ah, não. Levou para o quarto, Alpinha. É, até o Telteo não perdoa, amigão. Eles fizeram sexo. O Batman não está virgem agora, cara. Você acha que ele era, já? Eu acho que ele era. Ele era mal feio, cara. Quem ia namorar com ele? Está na frente. Ih, o meu acendeu primeiro. Matou a mesma merda. Que isso, Rafa? Pronto. É, Felpinha. Eita, porra. Olá, 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 olá. Olá o quê? Ih, saindo da cama. Ih, parece que eu escolhi. Bom dia. Não ainda. Ainda não, cara. Eu apertei o quadrado. Acordava suavemente. Estou forte. Não. Beija-la, será? Não, cara. Não vou beijar ela. Eu mandei, mandei. Cala a boca. Mandei? Não. Não. Ih, foi. Roubou, Felpinha. Roubou. Cadê? Ela falou. Não era o que eu esperava, mas aí ela veio. Foi, mano. Que isso, cara? Mano. Ela mandou uma indireta pra um blowjob, Rafa. Ah, antes de pensar em alguma... É, eu vi, eu vi. Eu acabei de ver. Você acha que ela perde tempo, Felpinha? Nem eu acho que ela perde. Tá bom. Será que ela só estava me usando até agora? Não acho. Ah, não. Eu era o Alfredo que estava me enganando. Nossa, que putz. Eu, ah... Eu estivei na Selina ontem. Oh? Bem, isso certamente explica isso. Você tem algo a dizer, Alphys? Eu não estou julgando você. Não estou julgando você. Se não tiver acabado, eu tenho que ir vazando. Não estou julgando você. isso pode ser uma boa oportunidade de aprender mais sobre a Miss Kyle. Depois disso, nós realmente não sabemos nada sobre ela. Vê o que você pode encontrar se você estiver confundindo. Se você estiver confundindo, você pode não ter uma outra chance. Você pode ter uma boa ideia. É uma ideia inteligente. Eu vou ver o que eu posso encontrar. Mas, pelo menos, você pode encontrar aquela garrafa de sua. Certo. Isso pode ser mais difícil do que você achar. Ela não compartilha sua amor de organização. Sim. Bem, eu vou te ver em casa, Bruce. Estou espiando, Rafa. Scarlet Pimpernel. Much Ado About Nothing. Patraca. Hum. Não levou ela para um romântico. O que é essa? Vou ter que roubar o que ela roubou de mim. Isso é... Academic. Aperta aí para ver qual o device. Eu já vi. Mas eu não estou com medo de pegar. Ela fica puto. Pega, cara. Pega, né? Você quer que me foda? Ah, foda-se. Put it back. Rafa, você tem que fazer alguma coisa, cara. Eu estou meio no cu ali. Você tem que ver o que acontece. Ah, ainda sei que eu seja... Ah, cobaia. Ah, eu quero que você seja cobaia. Eu vou investigar tudo aí e eu pego essa merda. Estou vendo os livros velhos aqui. Abre a geladeira logo, carai. Vou abrir agora, nesse exato momento. Não, vou olhar primeiro. Deixa eu examinar ela. Rafa, não tem nada. Só tem baguete aqui dentro. Então, e ela queria pão, carai. Foda-se. Tem requeijão. Eles não sabem fazer duas torradas que nem a gente. Fala aí, Rafa. Tipo, manteiga de manhã. Nossa. Ela tem uma piroca ali. Que merda, requeijão. Ela tem requeijão, carinha. Tá bom, né? Cream cheese, Rafa. Fala direito. Estão tocando na porta. Caralho. Eu, eu, eu trouxe um café. Eu posso entrar? Eu não sei se isso é uma ideia tão boa. Caralho. Eu não preciso falar com você. Estou em frente ou vim fora. Qual? Harvey. Puta que pariu, Harvey Phelps. Meu Deus. Ai, meu Deus! Eu fiz merda! Eu fiz merda! Eu fiz muita merda! Rosa? Eu fui pra fora! Eu fui pra fora! Eu fui pra fora! Eu fui pra fora! Eu fui pra fora, o gato me entregou. O gato me entregou. É, eu também fiz! Eu também estou com ceniza. Lucas, Elaine. O que? Com as suas paredes? Volte-se, Harvey. Não! Não me toque! Eu pensei que eu ia vir aqui e... Tá molo, não. Como que você? O gato fez a mesma coisa com você? Eu vou... Aham. Eu só vou ficar quieto, cara. Não tenho o que falar. E qualquer coisa que eu falar, a Serena pode ficar brava tanto quanto ele, então eu vou ficar quieto. Sim, você é. Eu não falei nada. Ele... Ele não estará capaz de proteger você. E eu não preciso ele. Hummm... Caralhinhos, cobrados. O que acontece quando os filhos de Arkham vêm para ele? Você acha que você não vai ficar acertado no fogo? Você não pode parar eles. Ele não pode. Você está pronto para morrer naquele altar? Eu posso ir para o que o pai fez, mas eu não vou levar ela para mim. Ela vai ficar tranquilo. Ah, engraçado. Você tem escolhido. Você tem escolhido. Você tem que salvar a sua parte. Você tem que salvar a sua parte. Você tem que fazer o que você não pode fazer, né? Hoje é o café, cara. Eu não sei. O que você está acontecendo com você? Até agora, Harvey está se torna. Ele está se torna. Oh, meu Deus. Caralho. Isso... Isso é o que eles sabem que você é. Embrace-o. Puta, Harvey. Está quebrando as coisas aí, Rafa? Só com o espelho aqui. O que é o shovel? O que é o pobre? O que é o impedimento? Também. Como você vai abrir a porta, Rafa? Ele vai pagar! Eu acho que eu não perdi o porto. Todo mundo vai ficar triste para me esconder. Só que o bote apareceu para cima. Mas eu fui fazer. Mas deu errado. É, não tem como. Ah, então. Eu fiz pra cima, certo? Não couro. Ah, então. O Harvey tá bravo comigo, Rafa. Claro, eu tenho que ser honesto. Eu não posso jogar favoritos. Eles todos merecem isso. Uma forma ou outra. Ele tá louco, ele tá com a moeda. O espelho, o espelho. Tá quebrando a casa da mina. Não. Não, realmente não. Botou o cara a coroa. Cara. Eu sou cara, você é a coroa, Fabio. Caralho, que é isso? Deu Selina. Eu tomei um soco, Harvey. Você errou? Eu tomei um soco, não errei. Puta, o ombro tá... Tá tudo fudido. Eu tomei um soco agora. Selina! É, ele me acertou uma hora, hein. Ele tá louco, Rafa. Ele não sabe o que ele quer fazer. É... Ele catou uma faca. Meu Deus. Você precisa se calma. O que você está fazendo? O que? Não vou voltar agora. Cansá-lo. Cansá-lo. Ai. Vamos, Harvey. Isso é suficiente. Tentei cansá-lo, mas não... Tentei cansá-lo, mas não... Meu cansá-lo tá funcionando. Ele tá baforando aqui. Ah, eu vi... É, tá, ele... Eu só tô esquivando. Oh, Deus. Por favor. Deu o golpe fatal. Eu não queria ser louco, Bruce. Por favor, não com ele. Mas eu não posso... Oh, Deus. Eu não posso ouvir ele. Você não está sozinho. Nós estamos aqui. Eu sou. Eu sou. Mó dó, mano. Mó dó, cara. De quem você tá falando? De quem você tá falando? Eu sei de quem. Nossa, mano. Que dó, cara. É... Tão muito para esse lugar. Eu não vou ficar aqui e esperar para ele voltar. Eu pensei que seria um tempo antes de eu ter que ir de novo. Sim, você está certo. Não é seguro de ficar aqui. Não é seguro de ficar aqui. Eu não sei se eu vou encontrar o clima que vai fazer um café da manhã. Você viu? O cara ainda zoa o Harvey antes de ir. Sim. Isso significa você também. Nós não vamos longe. Ai, caralho. Deus não é seguro para você. Vem com os maios. Qual que é? Vem com os maios. Não sei o que. Não se preocupe. Você deve... Vem ficar comigo. Ah... Eu não sei. Não sei o que. Não sei. Não sei. Não sei. É, então. Pô. Amanda, eu vou pensar, hein? Muito. O que foi isso? Eu deveria anunciar minha resolução para um evento de pressa hoje. Algumanto tentar parecer feliz que Oswald Cobblepot está tomando meu trabalho. Ih, rapaz, você tá pensando o que eu tô pensando, Álvaro? Hum, será que eu vou... I will expose Oswald. Será que eu jogo toda a merda pro Álvaro? Uhum, vamos beber. Eita, ficando melhor a cada minuto que passa. Rapaz... Você tá mal na frente. Na cutscene tava ela, lá na mansão Anne. Então, né? Ah, lógico. Nem te conto o que tava rolando na cena da mansão Anne. Ah, eu quero saber por mim próprio. Então, se a gente não tá nem na mansão Anne, então é porque o episódio não tá acabando, né? Ah, cara, mas Meia acho que vai ter essa merda aí depois da mansão Anne. Não, cara, já demorou demais esse episódio, cara. Isso é louco. Ah, vai tomando com esse quinguinho, caralho. Eu tenho minha pequena conversa de coronação, só esperando. E, por favor, Bruce. Tente estar no seu melhor comportamento. O mesmo melhor. Não queria trazer mais desculpa à família Wayne. Olha que cara da foto. Agora, vamos. Ele tá com o olho roxo, cara. Eu sei que é injusto perguntar isso de você. Mas, por favor. Agora, sua reputação, sua toda legacia, depende da sua cooperação. Acontece hoje e eu posso te ajudar. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Eu não vou responder ela. Não. Vou deixar o mistério. O que foi que você falou? Rápido? Não. Essa é a minha legacia. E ela falou o quê? Ah, acho que eu vou cooperar. Você vai cooperar? Não. 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 Não tem a dente. Ah, eu acho que eu vou mandar toda a merda pro lado. Bom, tá? Não tem um efeito legal para isso. Isso aí. Tá certo, Bruce? O que vocês vão ficar quieto com isso? Com certeza, Bruce, não gostava de perder a appointed office. Aí. Não é o目 de zurir que não gostava de desculpação. Ei, vão te dar desculpa de desculpação. Vocês ambos são profissionais. A hora certa. Bruce, eu vou te apresentar e então você vai continuar. Não vou fazer o teleprompter. Não vou fazer o teleprompter, não vou fazer o teleprompter, não vou fazer o teleprompter. Não vou fazer o teleprompter, não vou fazer o teleprompter, não vou fazer o teleprompter. Não vou fazer o teleprompter, não vou fazer o teleprompter. Foda-se, foda-se ele, foda-se o esquema dele, a carinha dele. Vai de novo, Rafa. Foda-se, foda-se, Sr. Wayne. O que? Foi um show que você colocou, Bruce. Rafael? O que? Você ficou quieto? Eu, por um, estou completamente entendendo você. Como assim, ficar quieto? Eu estou expondo, cara. Estou apertando quadrado. Eu gostaria de gostar de mesmo. Não que isso vai mudar de qualquer coisa. Eu fiz o que eu senti foi certo. Sim, alguém tem. Eu apenas não pensava que fosse você. Eu só apertei quadrado até agora. O Oswald faz parte dos filhos. Caralho, Rafael. Eu me defendi, porra. O que os quadrados falavam? Você apontou coisa para ele? Oh? Oh? Eu vou voltar, mano. Rafael, o que você falou para a mídia? Calma aí. Estou falando com a Viki... 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 Você foi expulso de lá de cima? Uhum. Eu tinha uns... Ah, porra. O que ela fez? Não, 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 não. Oi? Phelps, você está telando o que eu estou telando também? Não, caralho. Eu quitei. Por que você quitou? Porque tinha a opção de expor ele. Eu só me defendi em minha família. Pera, então você não foi expulso? Como é que é a situação? Eu fui expulso. Só que eu falei as coisas erradas. E o que está acontecendo nesse exato momento que você é agora? Eu voltei, caralho. Eu quero falar a coisa certa. Phelps, você não tem noção, cara. Meu Deus. Independente... Oh, eu apertei tudo o qual era. Tudo. Tá bom, eu vou apertar também. Tipo, eu vou ser expulso. Vou. Mas aconteceu um negócio. Então, deixa eu ver. Meu Deus do céu. E aí, eu vou pegar o que eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Eu tenho meu pequeno discurso de coronação, só esperando. E por favor, Bruce... ...e tenta ser no seu melhor comportamento. O seu melhor comportamento. O seu melhor comportamento. Eu não gostaria de trazer nada mais do que o nome do Wayne. Eu acho que acabou o episódio. Acabou o episódio. Calma, não, não fala, calma. Não, cara, é muito pra mim. Bruce, qual é a sua opinião sobre o Shiner? Eu vou te ligar, velho. Eu vou te ligar, velho. Eu vou te ligar agora. Mas, aqui eu acho que é um ótimo display do que o morro moral parece ser. Mr. Cobblepot. Tudo bem divertido, honestamente. Um pão de pão é apenas água debaixo da caixa. Certo, Bruce? Os garotos estão sendo garotos e tudo isso. Não se sentiu, eu tenho certeza. Bruce não gostou de perder o ofício. Exatamente. Você só tá apertando o quadrado? Você tem que se desmutar, eu não tô te ouvindo. Ah, foi mal, você não me escuta, né? Bom, até agora eu tô ouvindo. Mas você escuta o jogo? Não. Dá pra ler a legenda. Se desmuta no telefone que eu escuto. Não, tô no meu fone. Ah, então... Eu tô vendo aqui. Ele tá falando que ele roubou tudo de mim. Ah, sim. Ah, sim. Isso, Bruce. Não importa. 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 Ah, eu esqueci de mencionar. Eu fiz alguma coisa. E você sabe como o antigo Hill admitiu que ele tinha sua mãe e pai mortos? Eu descobri por que ele fez isso. Ah, sim. E eu vou te contar a história. Mas só se você disser... Ele vai falar a história, hein? É bastante debate, Turner. Eu tenho certeza que você vai morrer para me ouvir. Você vai mentir sobre ele. É, eu botei isso também. Aí ele vai falar a história muito boa, não sei o que. Eu prometi que a história é muito boa para isso. Aí ele te deixa maquilar, expõe ou não, tá ligado? Olha o rosto dele. Ah, tudo se espancou ele. É? O meu não... Espera aí, eu quero ver o que o quadrado faz. O quadrado é tipo, você mantém a aparência, mas expondo ele. Isso não é voluntário. Eu estou sem... Ah, tá bom. Fala mais difícil. Mas eu não estou fazendo isso voluntariamente. O board do Wayne Enterprises me votou. Eu sei o que meu padre fez. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o quanto eu fiz. Eu sei o quanto eu fiz. Mas eu não sou ninguém como ele. Ele é a sua visão. Ele é a sua visão. Ele é a sua visão. E o quadrado você vai... É intermediário. Eu me preocupo pelo futuro. Isso é PR Stunch. O que é PR Stunch? É... Tipo o congresso da empresa, mais ou menos. E qualquer outro? É... Eu me importo com o futuro do... Da empresa. Eu me preocupo pelo futuro do Wayne Enterprises. As decisões feitas nos próximos dias serão críticas em formar o que o futuro será. Você está vendo quem está na tela ali, né, Felp? Vicky. Ele é um... Ah, foda-se. Oswald é uma fraude, né? É um quadrado, né? Mr. Wayne. Você está tendo problemas de ler o teleprompter? O meu equipamento, Oswald Cobblepot, é um membro dos filhos de Arkham. Eu falei, rapaz. Eles controlam todos os seus movimentos. Segure-se! Mano, na minha é um bagulho que eu apertei bolinha duas vezes e a segurança me tirou rapidão, cara. Duas vezes. Pelo menos eu pulei 4. Pelo menos eu pulei 4. Oh... Te tiro, beleza. Até aí tá tudo igual mesmo. Aí vai a Vicky, né? Eu fiz o que eu pude, né? Eu fiz o que eu pude, né? É, mas alguém tem que. Eu só não pensei que seria você. É uma coisa simples. Você despeitou sua panela? Não... Não... Cris? Você sentiu isso? Isso é a droga que está pegando de você. Ah, meu amigo. Como pode ser? Vamos lá. Acho que era bom, rapaz. Caralho. Eu acho que é hora de saber meu nome real. Eu sou... Opa! Caralho! Que revelação é isso mesmo? Olha ele aqui! Tendo tudo que deveria te perdoar. Você não sabe? Por essa, eu juro que eu não esperava. Ah, eu bato ficou, mano. Fique em mim. Fira de uma... Arrumbada, velho. É sério isso? É bem sério isso. Ela não tá... Um sonho? Não. Não é um sonho isso. Eu não sei que fala nada. É claro. Calma amiga. Você não vai só apenas falar. Me dizia. Você quiser dar nada. Vai servir uma perdoa. Delegar nada. Caralho, Bruce e Bane. E agora acabou essa... Não toma no cu, eu vou desligar essa merda Ah é, ta bom, desculpa, desculpa Que que foi? Fazer isso, velho Ah é, foi mal Nossa Pera aí, você, que que é? Help, ah Help moi, outro Eu fui junto com você A gente ajudou Era pra ajudar a manhota, cara Manhota Montanha Montanha Ou, o meio ordente virou double face Ele era mal meu amigo, cara É E você, nessa aqui Você não deu um soco no Oswald? Não dei Por que, cara? Mano, por que que eu dou um soco no maluco? Calma, velho, eu vou matar ele Porque eu quero dar um olho roxo Ah, eu fiz tudo errado, cara Você fez errado esse aqui também? Esse eu fiz errado Did you ask Lucius to stay? Claro que não, cara A gente tem que mandar ele trabalhar com um espião Pra ele ter informação do Ah, é lógico, cara Não faz sentido Por que que a gente fez aquilo? Pra ele trabalhar no Batman Esse daqui foi os caras que reconfiou em você Ó, 9,6 Apertou o X Caralho Mano, esse 9,6 Deve ser só aqueles Né? Essas porra aí Você bateu no Harvey? Ou você foi de boa nele? Não, a gente recusou Eu recusei Você recusou também, né? Uhum É isso, cara Eu nem vi o Joker Não vai ter Joker nesse Vai ter o Joker no Enemy Within Mas vai muito ter o Joker, cara Deixa eu ver se tem um outro Olha Vão platinar? Tá bom Tá bom Tá bom Que hora você vai acordar? Caralho, cedão Tá bom Nossa, tem 6 episódios nesses próximos Em vez de 5 Uhum Tá bom, tchau Tchau